Tô tentando ficar calma, ainda tô tentando entender as coisas, mas assim, tô extremamente decepcionada. É como se tivesse uma facada nas coças. Bom, gente, tô mais calma, tentando ficar. Eu descobri hoje da traição, né, até então eu não sabia, e tava mais calada, e eu não ia me expor. Mas depois disso não tem como, né. Na segunda-feira, ele fez uma live, né, que era profissional, e ele deixou vazar o áudio de uma mulher. E os fãs me alertaram sobre esse áudio. Eu cheguei a questionar, mas ele desconversou, e eu preferia acreditar nele, né. Obviamente, mentiu. No começo, ele era uma pessoa muito leve, muito tranquila. Mas depois, ele começou a fazer muitas exigências. A minha forma de falar, a minha forma de vestir. Ele me ligava de 5 em 5 minutos, perguntando onde eu estava. Ele queria que eu provasse que eu estava trabalhando, compondo. Ele queria que eu mostrasse minhas amigas pra ele. Eu tinha que provar que eu era fiel. E eu sempre fui fiel, leal e mulher pra caramba. Foram várias situações desagradáveis que eu passei, porque acreditei que ele fosse voltar a ser quem ele era no primeiro mês. Como, por exemplo, ele escondeu minha roupa no carnaval, porque achou inadequada. Ele queria que eu colocasse uma blusa, né, onde eu tava sendo musa do camarote. Eu não coloquei. Ele pegou meu celular e saiu correndo na frente de todo mundo. E eu correndo atrás dele, pra ele devolver meu celular. Ele exigiu que eu apagasse fotos de ex-relacionamentos, né. De dois anos atrás, ou alguém que ele não gostava, eu apagava. Eu apaguei. No início, eu acabei cedendo, porque eu achei que fosse uma fase ruim e ia passar. Então, eu procurei profissionais pra ajudá-lo. Como, por exemplo, psicóloga. Pra ajudar ele. Pra ajudar nós dois. Levei ele na igreja. A minha família acolheu ele como se fosse um filho. Ele tinha uma outra família. Minha mãe e meu pai abraçaram muito ele. Eu apresentei meus amigos. Eu queria criar toda uma rede de apoio. Eu queria trazer segurança. Eu queria trazer amor, carinho. Enfim. Eu saio dessa relação de cabeça erguida, com consciência limpa. De que eu fiz de tudo pra ajudar ele. Não só como namorada, como ser humano. E eu sei da mulher foda que eu sou. E só pra explicar o que ele falou. O que vocês fariam se uma pessoa chegasse transtornada na sua casa de ciúmes? Eu me senti com medo. Eu pedi pra ele ir embora. Ele falou que não ia embora. Eu me senti desrespeitada. Eu falei que ia chamar a polícia. Ele falou que podia chamar. Eu liguei pros meus pais. Expliquei o que estava ocorrendo. E sim, eu falei mais alto sim. Mas eu me senti com medo e desrespeitada. Eu me senti com medo e desrespeitada.